Se tivesse a oportunidade de participar desse projeto, deveria participar dele, por causa que ele é um projeto que mexe muito com a sua desenvoltura, que durante ele faz você ter responsabilidade de tudo. Me ajuda também a ter mais autonomia, mais confiança na hora de pôr a mão na massa, na hora de apresentar algo que fiz, ou até mesmo numa situação normal de conversa, que me ajudou bastante. E eu fiquei super feliz com esse projeto, em ter contribuído, e o resultado que eles tiveram foi maravilhoso, vocês estão todos de parabéns. Mas o que gera um planejamento e uma organização em várias tarefas do dia a dia dela, e de forma natural e dinâmica, a solução de problemas é extremamente, extremamente fácil, e eu acho que isso vai ser fundamental para a vida dela, em qualquer aspecto, em qualquer área que ela for seguir. Então, eu recomendaria sim o ECAR, o projeto, o programa, para qualquer tipo de escola, porque desenvolve habilidades nos alunos, nos jovens, nos estudantes, que vão servir para a vida toda deles. Ou seja, aprendeu sobre honestidade e trabalho duro. Esse projeto abriu novos horizontes e mostrou que voar longe pode ser muito mais longe do que imaginávamos. E ele ainda me disse, mãe, eu acho que todas as crianças do mundo deviam ter a oportunidade de participar desse projeto. Dizer que o programa ECAR trouxe um benefício muito grande no aprendizado, na experiência de vida e na concepção de trabalho de equipe. Eu recomendo a todos essa forma de aprendizagem e queria agradecer ao Belém pela sua dedicação e pelo grande sucesso do programa. A ação ensino-aprendizagem é fabulosa, a experiência de troca de conhecimento com o mentor. Eu recebi uma avalanche de ferramentas para aprender a motivar os alunos, que pretendo usar para o resto da minha vida. Uma fabricagem que levou duas alunas da equipe da pandemia, do ano de 2020, para Goodwood, e testemunharam com o envolvimento das crianças e tudo mais. Parabéns, Belém, e continue nessa iniciativa. Tenho meu apoio total.